Alô Fachel, ajuda a gente, faz uma matéria aí, também, é nóis vocês, né, tem foto aqui do nosso, tô brincando, tô brincando Fachel, como é que é que o cara faz, bom dia Rio, volta já, é assim, faz de novo aqui, fechado em mim, alô Fachel, bom dia Rio, volta já, é, fica bacana, vou fazer também, Fala Baixada, volta já, aqui, fotos do nosso telespectador, olha agora, prepara, prepara aqui, prepara, o Fala Baixada, volta já.